Durante muito tempo, falar em ser quilombola era complicado. Muitos já se sentiam amedrontados cada vez que tinham que se identificar como quilombola. Eu fui no quilombola e no Dourado Paulista. O afrodescendente, mais leve lá, pesava sete arrombos. Como é que a senhora se sente quando ouve essas coisas da pau do governo? A gente nunca dependeu do governo para sobreviver. Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena para quilombola. A gente nem sabia que existia esse reconhecimento de território quilombola. A nossa história foi de um grande sofrimento, nossos antepassados. Mas, na verdade, ficou esquecida. E depois, já sendo resgatada a história, é que tivemos o conhecimento que teríamos direito à terra. O que eu colocaria como diferencial num quilombola na Amazônia é ter se vendido por muito tempo a narrativa de que na Amazônia não tem negro e que na Amazônia não teve escravidão. Então, o processo de lá, das comunidades, foi mais recente. Mas não significa dizer que eles não tenham a mesma legitimidade, que eles não estejam acobertados pelo mesmo direito. Como comunidades, eles foram considerados poaieiros, foram considerados castanheiros, foram considerados seringueiros. E, por fim, quando a Constituição de 88 criou o termo afrodescendente e quilombolas, eles viraram quilombolas. E aí começa o processo de titulação? Titulação. De reconhecimento, identificação e titulação. Mas a titulação esbarra em todos os problemas do mundo. Titulação. A CIDADE NOVA Hoje nós estamos fazendo aqui uma limpeza geral nos caminhos dos castanhas para que chegue no dia certo da colheita da castanha e nós vamos fazer outra reunião para marcar o dia certo que quando esteja todo mundo dentro da comunidade para que a gente come essa safra da castanha não deixar ninguém para trás de fora A gente cuida dessas castanheiras como se fosse uma vaca para extrair leite porque é daí que nós tiramos a nossa fonte de renda e a gente está com um problema sério com essa castanha a gente não pode vender ela num preço melhor por falta desse título porque a gente sabe que o atravessador consegue abocanhar metade do bolo na verdade a gente fica só com o farelo A gente vem lutando com esse título desde 2005 Está tudo feito, tudo bonitinho Já foi lançado no diário oficial da União e até hoje a gente não conseguiu ter ele em mão Até porque a gente não tem problema com fazendeiro com nada aqui A gente está numa terra da União aqui que não tem conflito e o INCRA não emite o título Olha, eu acredito que pelas conversas de campanha do nosso presidente que ele disse que ele não ia dar nem um palmo de terra para aquilo ir embora e está se cumprindo Com esse governo eu tenho certeza que a gente não consegue Eu acredito que o nosso passo agora para conseguir esse título é pela justiça Com o Bolsonaro, essa política que já era lenta que já enfrentava dificuldade ela passou a enfrentar muito mais dificuldade porque a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial que tinha status de ministério não existe mais era essa secretaria que coordenava essa política O INCRA que é um órgão fundiário que tem como missão regularizar, titular e destinar terra no Brasil ele tira, destitui, já no governo Temer destitui o ministério e coloca o INCRA no Ministério da Agricultura e Pecuária que é o ministério que dá sustentação ao agronegócio ou seja, você quer fazer uma política pública para um grupo que historicamente foi excluído e você dá essa política para ser coordenada por aquele que exclui Aqui na comunidade nós temos o que eu chamo hoje de a resistência filhos, netos dos primeiros moradores da nossa comunidade são aqueles que souberam suportar todas as lutas todas as perseguições até o momento E a partir de quando começa então esse processo de construção a gente começa então a perceber o trabalho escravo que foi feito na Fortaleza O que é negado no próprio histórico oficial é justamente a presença desses negros no momento de construção Os militares tentaram por todas as formas impedir que se fizesse a demarcação de terras que está interrompida por causa do governo Bolsonaro 17 mil hectares de terra sem nada para fazer e eles não aceitam perder Eles querem dar para os quilombolas um lote para cada família viver, aonde está a casa e uma quadra para eles realizarem seus rituais Quer dizer, é uma visão para lá de arcaica do que é uma comunidade negra O abuso de autoridade aqui na comunidade ele foi muito forte Tu não poderia abrir a tua roça Muitas festas particulares aqui na comunidade também não podia Tu não poderia trazer teus parentes de fora para te visitar que eles não autorizavam Nenhum tipo de trabalho igual a esse de vocês era permitido porque eles não queriam que a comunidade falasse o que estava acontecendo Projeto de política pública eles também não permitiam Hoje o que eu vejo assim Ah, mas nós somos tolerados hoje aqui na comunidade pelo Pelotão Nós não é que somos aceitos e nem que eles são bonzinhos Eles estão tolerando a gente porque tem um decreto lá assinado por uma equipe deles também que diz que tem que ser assim O que mudou nesses dois anos A dificuldade que a gente percebe assim hoje tipo aqui a nossa comunidade mesmo Daqui até Pedras Negras ali vai ser um dos poucos cinturões verdes de Mata Virgem Só que a nossa área aqui pelo lado da BR ela está sofrendo uma invasão muito grande dos madeireiros Então a gente procura da nossa maneira ainda conservar aquilo que a gente tem para que a gente consiga pelo menos fazer valer a pena e dizer nós ainda temos um cinturão verde lá em Rondônia nós temos um cinturão verde na comunidade de quilombola do Forte Olha eu acredito que mudou muito mas mudou não foi para bom não eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem assim agora saiu os petistas aí eu queria ver o que o índio vai fazer aquilo embora vai passar fome não a gente nunca dependeu do governo para sobreviver depende sim a gente quer o título eu falei isso nós queremos e lá na campanha dele ele comparou até os negros com com gado que ele chamou falou que o negro ele pesava a rouba e a rouba é do boi mas também como eu negra e outros que são negros também também viu que não é assim então eu acredito que é isso que o negro tem que lutar é pela liberdade de igualdade e não temos que parar temos que continuar morar no quilombo hoje tem que ser a nossa alegria porque a gente conquistou e eu acho que cada quilombo desse é que consegue dar uma visibilidade maior para o estado do que eu acho que simplesmente soja e boi a gente 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 A CIDADE NO BRASIL